Música Debate TVE, apoio corporal Banrisul, o grande banco do sul e celulose riograndense. Boa noite. Segundo o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, entre 2014 e 2016, o Rio Grande do Sul perdeu 595 leitos hospitalares. E Porto Alegre sofreu uma redução de 121 leitos. No final do mês de maio, o Hospital Parque Belém, na zona sul da capital, suspendeu as internações hospitalares. Essa medida resultou na extinção de mais 200 leitos, ou até 240 leitos. Quais as soluções possíveis, já que as emergências estão no seu limite máximo? Que propostas estão sendo apresentadas pelo Sindicato Médico e pela gestão aqui da capital? Recebemos hoje no estúdio o presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Paulo Argolo Mendes, e o responsável pela área de atenção hospitalar e urgências da Secretaria Municipal da Saúde, daqui de Porto Alegre, Dr. João Marcelo Fonseca. Este programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE e também no Facebook. Você pode participar pelo nosso WhatsApp, ligue para o 984-5163-522 e participe aqui também da nossa conversa. Boa noite a vocês, bem-vindos, obrigada por aceitar aqui o nosso convite. Em primeiro lugar, eu acho uma consideração dos dois sobre esse assunto, sobre essa falta de leitos. Doutor Mendes, não é uma tela? Pode ser. Então, então. A gente percebe a complexidade de todo o sistema da rede de atenção à saúde pelas diversas imbricações que esses assuntos têm. Então, quando a gente fala em leitos hospitalares, quando a gente fala no perfil desses leitos em relação à média complexidade, alta complexidade, hospitais universitários ou hospitais de retaguarda, como a gente chama, a gente está, ao mesmo tempo, trabalhando a complexidade das portas de emergências lotadas, também das redes de apoio não hospitalares, as unidades básicas de saúde, os centros de especialidade, a rede de atenção psicossocial, todo um entorno que modela essa rede e que, a cada ponto que a gente movimenta, mexe, amplia ou diminui, a gente faz em ondas e isso repercutir pelo equilíbrio do sistema como um todo. Doutor Aguolo, suas considerações. É, nós estamos vivendo uma situação de extrema dificuldade e progressiva, nós estamos descendo a lombra, nós estamos progressivamente perdendo leitos, em especial perdendo leitos psiquiátricos em plena epidemia de crack, quando nós deveríamos, a população aumentando, o número de leitos decrescendo, foram, aí de 2014 para agora, mais de 300 leitos, se a gente considerar os leitos do Hospital Parque Belém, que foram sendo desativados progressivamente. Então, o que é uma coisa inacreditável, quer dizer, nós temos gente sentada em cadeiras nas emergências dos hospitais, aguardando por uma maca, para ficar numa maca no corredor, porque nem maca para todos tem. E, em contrapartida, temos um hospital com 240 leitos, com a cama estendida, com o lençol branco em cima, que é o Parque Belém, com as camas, um hospital pronto, acabado, terminado, com UTI equipada, com tomografia, com ecografia, com aparelhos que ainda estão envoltos em plástico bolha, como eles vieram transportados e comprados, nem chegaram a ser, alguns nem chegaram a ser instalados. E, enquanto isso, as pessoas não têm sequer onde deitar. Então, por que isso? Por que isso está acontecendo? Eu acho que é uma constelação de fatores. No caso do Hospital Parque Belém, nós não podemos afastar a má gestão. Não quero aqui fazer críticas a pessoas que não estão presentes, ou a um hospital que, afinal, já está fechado, mas nós precisamos encarar a verdade. Houve, certamente, uma gestão inadequada no Hospital Parque Belém, para dizer o mínimo. Uma lástima, porque um hospital de excelente localização, um belíssimo hospital, com uma vista maravilhosa, com dezenas de hectares de mata no seu entorno, quer dizer, um hospital com todas as condições, todo infiltraçado, porque aquilo ali foi um sanatório para tuberculose, na sua origem. Até tem um episódio curioso, assim, só para a gente descontrair. Quando foi feita a inauguração do Hospital Parque Belém, ele era um sanatório para tuberculose, o velho Oscar Pereira, estava inaugurando o hospital, convidou naquela ocasião... Ele ainda, a rua ali ainda é Oscar Pereira. Em função dele. E chama-se Rua Doutor Oscar Pereira, em função dele. De estar localizado no hospital. Exatamente. E naquela época, sempre para a solenidade, se convidava um representante do exército, do terceiro exército, e um representante da igreja católica. E estava lá o representante, o arcebispo de Porto Alegre, para abençoar o hospital, que era um homem erudito. E deram uma palavra para ele. E ele deitou longa falação sobre o bacilo de Koch, sobre os novos tratamentos para tuberculose, que incluíam se injetar ar entre as pleuras, para colabar, para contrair o pulmão, porque o bacilo de Koch é um bacilo aeróbico, ele necessita de oxigênio. Então, de certa forma, se estrangulava o bacilo, tirando o oxigênio dele e tal. Eram inovações que estavam aparecendo. E o arcebispo se... Que época foi essa, né? Isto foi há uns 60 anos atrás, eu acho. Você quer o Dom Vicente Scherner, o senhor falou. Não, não, não. Foi bem antes. Não, foi bem antes. Bem antes. E o Oscar Pereira não era uma pessoa muito tranquila. E foi se incomodando. E foi se incomodando. E foi ficando bravo. E o arcebispo falando ciência. E ele bravo. Quando o arcebispo, afinal, terminou de falar, veio a palavra para o Oscar Pereira e ele disse, bom, depois dessa brilhante explanação, só me resta pedir a Deus que derrame as suas bênçãos sobre esse hospital. E isso é uma sorinidade. Mas, enfim, um hospital com uma longa tradição de atender os porto-alegrenses, né? Como eu dizia, foi um hospital planejado para atender a tuberculose. E aí se considerava muito a exposição ao raio solar, o hospital tem solarions no final de cada corredor, áreas abertas e vidraçadas, né? Para que os pacientes tomassem sol. Enfim, é um hospital de primeiríssima qualidade, excelente e que, lamentavelmente, está fechado. Pois é. Eu sei que meu colega não vai concordar comigo, mas eu entendo que a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, e especificamente o nosso prefeito, tinha a obrigação de colocar esse hospital sob intervenção. Isso nós vemos aí todos os dias pelo interior. O prefeito briga com o provedor da Santa Casa e põe o hospital sob intervenção, e põe uma pessoa de confiança dele lá, e depois vão discutir na justiça, né? Esse hospital, e lembro tempos tristes da ditadura, né? Mas o Grupo Hospital da Conceição tinha um dono, era um hospital privado, e pertencia a um homem chamado Jair Boeira de Almeida, que brigou com o governo federal, então com o INPS, que hoje é o SUS, e decidiu que não atenderia mais pacientes do INPS. E o governo disse, não, isso aqui tem uma finalidade social, né? Não pode fechar um hospital para transformar em um hotel, só porque o dono quer. Então, colocou todo o Grupo Hospitalar sob intervenção, veio um almirante da Marinha para ser o superintendente do hospital, e colocou à disposição da população o Grupo Hospitalar Conceição, felizmente, imagino que seria de nós que não contássemos... Até hoje federalizado, né? Até hoje federalizado. Mas a Prefeitura teria condições de fazer isso, doutor João Marcelo? Então, eu vou começar pelos pontos concordantes com o doutor Argolo. Um pouquinho atrás, só. É preciso que o telespectador tenha bastante noção, para compreender bem o problema estadotal que a gente tem, de que isso não foi uma coisa de uma hora para outra. Na verdade, o hospital fechou as portas em maio, mas internações, SUS, ele não tinha já há muito tempo. Ele veio passando ao longo dos anos, e quando eu falo em anos, é para mais de três anos, por um processo gradual de, infelizmente, encolhimento, redução do tipo de especialidades, da complexidade, procedimentos cirúrgicos que era feito, fechamento de UTI, fechamento de leitos clínicos, e por último, fechamento de leitos psiquiátricos. Então, por fim, os últimos pacientes internados eram de convênio em psiquiatria no hospital. Ao longo do ano de 2016, houve encerramento completo das atividades para o SUS. Então, o que a gente tem hoje, volto a dizer, resultado de muitos anos de progressão, na rede de leitos hospitalares, urgências e emergências de Porto Alegre, é uma situação bastante adversa, isso é evidente, mas não é fruto deste fechamento imediato. Isso foi uma coisa que, gradualmente, e junto com vários outros fatores, e aí a gente inclui seis anos de não remuneração das tabelas SUS, seis anos de não aumento nos contratos da rede pública que a gestão plena de Porto Alegre tem com os hospitais por conta de ausência de fundos e repasses da União e tudo mais, é um cenário bastante complexo ele, faz com que a gente tenha essa conjuntura na cidade de Porto Alegre. Se Porto Alegre vem, e Porto Alegre, o estado do Rio Grande do Sul, diminuindo o número de leitos, eu acho bastante interessante, sem a gente deixar claro, que a pergunta a ser feita é, Porto Alegre tem o número adequado de leitos hospitalares? Eu quero saber, porque, quantos leitos tem em Porto Alegre? Hospitais foram fechados ao longo do tempo? Foram muitos hospitais? Porto Alegre tem pouco mais de 5 mil leitos, totais. Pro SUS, 4.735. Esse número varia todo mês por conta de pequenos ajustes. Desses 4 mil leitos hospitalares, 3.700 são em quatro grandes hospitais, como a gente chama. O São Lucas, Complexo Hospitalar Conceição, aí os quatro hospitais, a Santa Casa e todos os hospitais que compõem o complexo também, e o Hospital de Clínicas. Esses quatro juntos, vejam, hospitais universitários de alta complexidade, eles perfazem juntos quase 3.700 leitos, o que faz com que aproximadamente 3, de cada 4 leitos em Porto Alegre, sejam de alta complexidade. Somos uma cidade com 1 milhão e 400 mil habitantes, com uma região metropolitana muito populosa, que demanda, em parte, atenção em Porto Alegre, dependendo do tipo de complexidade. E alguns, dependendo de tratamento, muitas pessoas que vêm de fora, a Santa Casa, tem pessoas que vêm até de fora do estado. Perfeito. Então, assim, hospitais que fazem transplante, hospitais que têm procedimentos cirúrgicos de altíssima complexidade, pela regulação nacional, CNHAC, vêm de outros estados, a gente tem pacientes de Roraima, vindo periodicamente por regulação nacional, e para o estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, obviamente, desempenha um papel importante. Muitas questões de alta complexidade, eu citava antes cirurgia cardíaca pediátrica. Um amigo meu veio de Belém do Pará, médico, veio de Belém do Pará, para fazer um transplante renal aqui. Na Santa Casa. Aqui na Santa Casa. Perfeito. Então, para concluir, Porto Alegre tem toda essa complexidade dentro da cidade, de gestão plena. Então, quando a gente pergunta se tem leitos suficientes para, essa resposta é bastante complexa. Em outubro de 2015, ainda sob o ministro Chioro, foi publicada uma atualização das bases nacionais que ajudam secretários da saúde em geral a dimensionar as necessidades de cada cidade. Então, número de exames, pré-natal, ecografia obstétrica, número de internações, qual o número de leitos devotados para idosos, para crianças, UTI neonatal. Neste composto, o Porto Alegre tem o número adequado de leitos hospitalares, se considerada a média de permanência adequada para as internações. Já vou explicar. Se um paciente interna para fazer um procedimento cirúrgico previsto de ser resolvido e ter condições de ter alta em três ou quatro dias e ele fica seis, aquele composto de pacientes ficando com uma permanência a maior nos hospitais faz com que falte leitos para aquela especialidade. Ele ocupa a vaga de outro que já poderia estar entrando. Então, se esse pool de leitos hospitalares que Porto Alegre detém, se consideradas as médias de internação adequadas, estaria adequado. Considerado médias de internação excelentes, baixas, portanto, ele poderia ser até excessivo. Considerado médias de permanência elevadas, falta leitos. Por isso que é tão difícil avaliar esse cenário do ponto de vista quantitativo sem levar em conta todos esses outros fatores. O tempo de permanência hospitalar, o giro do leito nos hospitais. Existe algum número da organização, se é a Organização Mundial da Saúde ou que outro órgão que preconize números? Perfeito. Essa portaria ministerial de 2015, 1º de outubro de 2015, 1635, se eu não me engano, o número da portaria, ela leva em conta diversos serviços de saúde diferentes. Por exemplo, o NHS britânico, experiências internacionais, publicações de literatura para chegar a esses quantitativos. Então, assim, é um livro, 136 páginas com várias aplicações. Uma rede de atenção primária, de unidades básicas, forte, condições dos pacientes a nível ambulatorial de fazer exames resolutivos de diagnóstico, como tomografia, ecografia, ressonância, faz com que menos leitos sejam necessários. Quando essas outras etapas da cadeia, da rede de assistência à saúde estão um pouco mais fracas, a necessidade do hospital aumenta, se eu consigo me fazer entender. Como é que o CIMES pode interferir ou pode fazer algo nesse sentido? Realmente, são múltiplos fatores. Um deles, que acaba de ser mencionado, é esse. A rede periférica de Porto Alegre realmente não consegue atender as necessidades da população de Porto Alegre. Nós temos aí inúmeros postos que precisavam estar atendendo com resolutividade. E aí, passamos para o segundo momento, que é a questão da resolutividade. Quer dizer, se o paciente vai no médico de família, chega lá, o médico de família pede um eletro, aí ele vai entrar na fila de marcação de eletro, aí ele vai fazer o eletro, aí ele volta para buscar o eletro, aí ele marca de novo consulta com o médico de família para apresentar o eletro. E o médico vai ver o eletro e vai dizer, vou te encaminhar para o cardiologista. Ele entra na fila do cardiologista. Então, o que ele faz? Ele vai na emergência do hospital, diz assim, eu vou ficar 12 horas esperando aqui, mas vou ser visto, vai ser feito o exame, vai... É um centro de resolutividade. O pessoal que faz saúde pública em geral não gosta que a gente use essa expressão, centro de resolutividade, mas o paciente não é bobo. Ele sabe aonde resolvem o problema dele e sabe aonde não resolvem. É um atletador também. Exatamente. Então, nós temos esse problema de que por mais que se esforce o médico de família, por mais que ele se empenhe ou o médico do posto, ele acaba tendo baixa resolutividade porque não tem o suporte adequado. Um. Dois, temos um número insuficiente na periferia. Tudo isso acaba sobrecarregando o hospital. Outra questão, Porto Alegre, nós não podemos considerar os leitos de Porto Alegre como leitos para Porto Alegre. Os leitos de Porto Alegre, e isso foi pactuado com o governo federal, com o governo estadual, eles são referência para o Estado inteiro. Os leitos em Porto Alegre são leitos para o Estado. E aí se diz assim, ah, mas ambulância e terapia, sim, os pacientes têm que vir do interior para Porto Alegre. Porto Alegre recebe mais do que os outros para atender a alta complexidade do Estado inteiro. Então, Porto Alegre, não pode se queixar, mas vem paciente do interior do Estado. Não, Porto Alegre ganha para atender esses pacientes do interior. É da sua obrigação para atender esses pacientes. Mas núcleos regionais por excelência não poderiam também fazer esse procedimento? Ótimo, ótimo. E acho que desafogariam um pouco Porto Alegre. Mas não podemos esquecer que Porto Alegre, porque senão a gente fica com a ideia assim, não, ambulância e terapia é um desvio. Não, ambulância e terapia é o que foi pactuado, o que foi acertado com Porto Alegre. Foi isso. Que ele ganharia mais, Porto Alegre ganharia mais para atender os pacientes do Estado inteiro. Então, quando recebe pacientes do interior e atende, não faz mais, porque é sua obrigação, está ganhando para isso. Se a gente considerar o número de leitos de Porto Alegre para a população de Porto Alegre, está ótimo. Mas nós temos que considerar os leitos de Porto Alegre para a população do Estado, porque Porto Alegre tem que receber a alta complexidade. E aí voltamos para a última questão que foi mencionada, que é a questão do tempo de permanência no hospital. Então, como o SUS remunera por patologia, e se eu estou em um hospital no interior do Estado, e eu recebo um menino com 20 anos com uma pneumonia segmentar, que eu acho que era bom ficar um dia ou dois internado, eu baixo, e isso não representa um prejuízo muito significativo para o hospital. Mas se eu tiver um homem com 70 anos, com pneumonia, com derrame pleural, com outras complicações, vai precisar fazer fisioterapia, porque senão vai ficar com estase venosa e a possibilidade de fazer uma trombose, fazer um AVC, ter um derrame em função de ficar acamado. Começam as coisas se complicar. E esse paciente que ficaria, se tivesse 20 anos, ficaria três dias, ou se estivesse sendo atendido na Inglaterra, onde a rede periférica é excelente, onde o hospital tem todo o recurso necessário, tem exame na hora e no momento que é solicitado, não tem fila de espera. Bom, nós poderíamos ter uma redução muito grande do número de dias de internação. Mas, já chega em Porto Alegre um doente muito complicado e que vai demandar mais tempo de internação. Além de que, a nossa população está envelhecendo a passos muito rápidos. necessitando de mais tempo, então, nos escritórios. É, só um dado para a gente ter uma noção disso, no Japão, já se vendem mais fraldas geriátricas do que fraldas pediátricas, para nos dar uma ideia de para onde nós estamos caminhando. Então, realmente, se a gente considerar tudo isto, o nosso número de direitos é absolutamente insuficiente. Já voltamos a falar, ainda tem perguntas em relação a mais números e esses descompassos desses números. Nós agora vamos a um rápido intervalo e já voltamos com o debate TVE desta terça-feira. A falta de leitos nos hospitais do Estado, especialmente aqui na capital, o assunto do programa de hoje, nós estamos recebendo aqui no estúdio o presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Paulo Argolo Mendes, e o responsável pela área de atenção hospitalar e de emergências da Secretaria Municipal da Saúde daqui de Porto Alegre, doutor João Marcelo Fonseca. Este programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE, e você é nosso convidado a participar através do WhatsApp, telefone para cá, 984-5163-52. O doutor João Marcelo queria voltar na questão dos números, eu queria ver com o senhor, porque esse atendimento ainda nós temos os pronto-atendimentos regionais aqui, como tem aqui na Vila Cruzeiro, como tem na Zona Norte, na Zona Sul também, esse número que o senhor falou de leitos, incluem também esses pronto-atendimentos? Esses 5 mil e quase 5 mil, hein? Não, leitos hospitalares. Só de baixas hospitalares, emergências são outros... Contados à parte, né? As emergências dos próprios hospitais, elas têm uma quantificação um pouquinho diferente, um pouco mais técnica, mas aí eu falo assim, pronto-atendimentos como? O pronto-atendimento da Cruzeiro do Sul, da Lomba do Pinheiro, da Bom Jesus, eles não entram nessa conta. E que na verdade tem uma distorção. Nós vemos assim, por exemplo, aqui na Vila Cruzeiro, aqui embaixo, que aliás, entre parênteses, há duas semanas atrás, na segunda-feira, sem ser esta outra, teve um tiroteio lá dentro, quer dizer, uma pessoa entrou armada, uma semana antes, entrou armada de uma faca, roubou a arma de segurança, voltou uma semana depois, que foi segunda-feira passada, com a arma de segurança para roubar outra arma, quando os outros vigilantes reagiram, ele foi baleado, levado para o pronto-socorro e dali para o presídio e tal, não houve nada de mais grave. Mas imagina um tiroteio dentro de uma sala de espera de um posto de saúde. Isso é um horror. Isso é um horror. Agora, só para concluir, quero sublinhar aqui, deixar muito claro isso, porque senão parece que a gente só lembra de criticar as coisas. Quero parabenizar o secretário de segurança do município, que no mesmo dia, falei com ele, na mesma segunda-feira, que na madrugada houve o tiroteio, e ele foi lá no sindicato conversar comigo, procurarmos juntos soluções para isso. me prometeu naquele momento que voltaria a colocar uma viatura da guarda municipal na frente, porque, na verdade, os postos de saúde têm guardas terceirizados e os criminosos não respeitam essas pessoas. Tu nunca ouviu falar de um brigadiano que foi assaltado para roubar um revólver dele. Ninguém é louco de assaltar um brigadiano. Ele é treinado para reagir. Ele sabe. O marginal sabe com quem pode se meter. E sabe que pode roubar, a arma, eu ia dizer do guardinha, mas parece pejorativo, mas, enfim, ali do vigilante, que não tem a formação que tem, embora esteja autorizado a usar a arma, não tem a formação que tem um guarda municipal ou que tem um soldado da brigada. Então, acaba acontecendo esse tipo de coisa. Um dos pleitos que a gente fez ao coronel, ao secretário de saúde do município, foi justamente que se destinasse esses recursos que hoje estão sendo gastos pela Secretaria de Saúde para pagar empresas terceirizadas que se destinasse à guarda municipal para que a guarda municipal aumentasse seus efetivos e colocasse guardas municipais dentro dos postos de saúde. Eu acabei me desviando da questão que nós estávamos falando, mas, de qualquer forma, tem uma distorção ali. quando a gente diz assim, tem leitos, a emergência psiquiátrica do Pantreus, do Postão da Vila Cruzeiro, tem sete leitos. Não. E tem sete leitos de observação em que ninguém deveria ficar mais do que 24 horas. Se tiver mais, ficar mais de 24 horas, está indicada a internação, não devia ficar ali. Fica dias e dias porque não tem leito na retaguarda. Aliás, aí é o outro leito que está faltando no hospital do que é o assunto mesmo do nosso programa. E aproveito a tentativa de evitar que ele diga alguma coisa, que eu continuo falando, Pois é, agora eu quero passar a palavra para ele. Mas eu quero dizer o seguinte, olha, incrível, nós estamos com 240 leitos fechados, com o hospital montado. O Hospital Vila Nova, que atende o SUS, só a SUS, está abrindo, na próxima segunda-feira, 33 leitos novos. E eu estive lá no ano passado, tive a oportunidade até de elogiar o prefeito, tanto briguei com o prefeito, de elogiar, porque eles estavam inaugurando um aparelho de tomografia comprado pelo hospital, quer dizer, é possível fazer. Então, voltando então à provocação que eu acho que ele está provocando mesmo, é possível a prefeitura fazer essa intervenção num hospital como o Parque Belém, por exemplo? De novo, a gente precisa entender todo o contexto, né? A evolução de um hospital, área física excepcional, muitos equipamentos adquiridos por emenda parlamentar, lá disponíveis, adequados, os leitos, a gente precisa colocar isso do seguinte ponto de vista. Vou fazer uma, me permitir uma comparação rápida, assim. Quando a gente pensa em abrir um hotel, por exemplo, não um hospital, um hotel, e pensa em 500 leitos naquele hotel, a gente imagina poder colocar uma portaria 24 horas, café da manhã, um bom ar-condicionado, serviços adequados pela escala que aquele hotel tem. Mas eu não consigo imaginar o mesmo tipo de serviço abrindo 10 hotéis de 50 leitos ou abrindo 100 hotéis de 5 leitos. Fica muito custoso. Quando se fala no custeio de um hospital, a gente sempre pensa em escala. Principalmente os de alta complexidade, quando a gente pensa em tecnologia, quanto mais eu concentrar, mais barato fica. A alta complexidade, ela é cara, ela demanda muita incorporação tecnológica e quanto mais ela estiver concentrada em quem faz em quantidade e sabe fazer bem, mais barata ela vai ficar. Em tempos de crise, isso toma um aspecto essencial. Uma espécie de economia de escala. Uma economia de escala. Perfeito. Quando a gente fala, ah, mas por que que então não se abre o Parque Belém com 20 leitos? Por que que não se abre uma emergência? Por que que não se coloca uma sala cirúrgica para funcionar? É isso, basicamente. Se eu abrir, eu digo, se o poder público abrir uma emergência de 20 leitos lá e essa emergência precisa ter laboratório para funcionar, senão o paciente vai ficar desassistido, precisa ter raio-x, precisa ter a própria tomografia, mas a tomografia precisa ter o técnico, ser 24 horas e o radiologista para poder dar o laudo para aquelas imagens. Se um paciente agrava lá, eu tenho para onde deslocar ele e levar para outro local? Então teria que ter uma UTI também. Se ele tiver uma complicação cirúrgica, bloco, ou seja, é extremamente desejável que o Parque Belém volte a atuar à plena capacidade. Só que é muito importante que ele volte a atuar como um hospital e não como um pedaço de hospital por conta dessa economia de escala. Excepcionalmente em tempos de crise, isso é absolutamente necessário. Aí a pergunta que se impõe é a Prefeitura, Porto Alegre, gestor pleno, gestor pleno parece uma coisa assim altamente poderosa, mas o gestor pleno nada mais é do que o executante das portarias ministeriais e de recursos que vêm do Estado, que vêm do próprio município e principalmente da União, principalmente no caso da saúde. Por exemplo, o Hospital Vila Nova, que o senhor citou, o Hospital Vila Nova está abrindo novos leitos ditos de retaguarda com uma portaria ministerial específica, algum recurso específico destinado a isso, que precisa seguir regras. Então, esses leitos têm uma série de questões que orbitam ao redor deles que são necessárias a essas questões estarem cumpridas para que se possa oferir o recurso do leito de retaguarda. Por isso que não é uma decisão do gestor, eu vou colocar aqui ou eu vou colocar lá. A gente coloca onde tem condições de ter aquele nível de complexidade. O Hospital Vila Nova foi um hospital que passou nos últimos anos por uma transição muito interessante, optou por ser 100% SUS, coisa que vários dos outros hospitais não optaram quando puderam e conseguiu com isso se reposicionar dentro dessa rede de atenção hospitalar de Porto Alegre. Neste momento, voltando ao assunto Parque Belém, a Prefeitura não tem recurso para colocar o hospital a pleno em funcionamento. Colocar pedaços do hospital em funcionamento, pedaços pequenos, a gente precisaria apontar de onde vai tirar o recurso. Aí eu volto a dizer, de todos os outros hospitais que Porto Alegre tem contratualizado da rede, do Sistema Único de Saúde, dos muitos hospitais, todos estão sem ter seus contratos adaptados, aumentados há muito tempo, alguns infelizmente até diminuindo. A gente teve não reajuste das tabelas SUS de quanto é pago por cada tipo de procedimento cirúrgico há pelo menos seis anos e grosseiramente um incremento mínimo ou quase mínimo do teto de média e alta complexidade do município de Porto Alegre. Então a gente teria que apontar de onde tirar desses grandes que estão fazendo em escala para colocar num que hoje está fechado. Isso não seria infelizmente custo efetivo numa análise completamente técnica e desprovida de outros quesitos. Em média, um hospital, ele atende... Deixa eu te dizer, eu concordo plenamente com tudo isso que foi dito com relação à escala e de teatro. Acho que o fato de que esses 33 leitos do Vila Nova estejam cercados de uma série de exigências e apesar disso o Vila Nova conseguir abrir os 33 leitos sublinha a competência gerencial. Quer dizer, apesar de todas as dificuldades, ainda assim eles venceram as dificuldades e abriram 33 leitos. Esses leitos são conveniados? São exclusivamente SUS. Exclusivamente SUS. Todo hospital só atende SUS. Voltando para a questão de economia de escala. Certamente não é economicamente viável nós abrirmos lá uma enfermaria com 20 leitos que vai precisar do laboratório, raio-x, não sei o que, etc e tal, como se tivesse 200. Vai precisar a mesma infraestrutura. E que é o motivo que torna uma falácia, uma balela a proposta do movimento antimanicomial, por exemplo, que quer ter leitos psiquiátricos dentro de hospitais clínicos. Em vez de ter um hospital psiquiátrico como São Pedro, que é um hospital, como o Instituto de Cardiologia é um instituto voltado para o coração e pode, se for doença do coração, pode ter hospital para isso. O Pavilhão Pereira Filho da Santa Casa é voltado para o pulmão e se a doença for do pulmão pode ter hospital específico. O São Pedro é um hospital com vocação para doente mental. Aí não pode, porque se for doença mental tem preconceito e não pode ter hospital exclusivo para a doença mental. E o hospital espírita, por exemplo, rendo uma homenagem à comunidade espírita, não sou espírita, mas a dedicação, o esforço que eles fazem para manter aquele hospital funcionando, é um hospital imenso, absolutamente subaproveitado e quando nós estamos com as pessoas pelas ruas fumando crack que não tem atenção. mas então isto sublinha, é como se nós quiséssemos pegar o Instituto de Cardiologia que está todo voltado para a cardiologia e dizer, não, nós vamos abrir seis leitos de maternidade ou seis leitos psiquiátricos. Eu vou abrir seis leitos de maternidade e vou precisar de uma sala de pré-parto, uma sala de parto, um obstetra de plantão 24 horas, vou precisar um pediatra de plantão 24 horas, vou precisar uma anestesia de plantão 24 horas, vai custar um horror, vai custar um horror, é absolutamente descabido do ponto de vista econômico uma coisa dessa, é como querer botar dez leitos psiquiátricos dentro do hospital clínico, o hospital clínico não é feito para isso, descabe completamente, tem que ter um hospital específico para isso. O que nós precisamos, e aí é um problema que não há o sindicato que vai resolver, a prefeitura tem que resolver isso, para isso o prefeito é prefeito, é para resolver esse tipo de problema. Nós precisamos botar sob intervenção o hospital inteiro e botar o hospital inteiro a funcionar. E não vai ser suficiente para atender a demanda que os porto-alegrenses têm. Vai ter cidadão de Porto Alegre que não vai conseguir leito hospitalar, apesar de nós colocarmos esses 240 leitos à disposição. O que eu acho que não pode é o poder público sob argumento, eu não vou dizer sob pretexto, mas sob argumento de que passa por dificuldades financeiras, todo mundo passa por dificuldades financeiras, as famílias passam por dificuldades financeiras, o Estado diz que está quebrado, o município passa por dificuldades, a União está cortando verbo de todo lado. Agora, não pode se eximir da responsabilidade que tem com o cidadão de Porto Alegre e permitir que se tenha um equipamento como esse que vai se deteriorar, porque aquilo que não funciona, ele acaba se deteriorando, ele vai se oxidar, ele vai apodrecer, literalmente, nós vamos perder isto se não houver uma intervenção corajosa do prefeito, é isso que nós estamos cobrando, nós estamos cobrando o prefeito uma intervenção corajosa, valente, decidida, aguda, pronta, efetiva. Quantos funcionários? Porque nós estamos falando agora de fechamento, mas também envolve um número grande, só no hospital Parque Belém foram mais de 100 funcionários que foram demitidos, o que que acarreta? Só para ilustrar o que a gente está dizendo, se diz o seguinte, que com o que tu gasta para construir, equipar um hospital, tu gasta a mesma quantia em cinco anos de custeio. O difícil, o caro, não é montar o hospital, é manter ele funcionando. O custeio é muito caro. Em média, em organizações hospitalares de complexidade usual, dependendo da complexidade, isso pode variar para mais, 70%, às vezes mais, do custeio da operação de um hospital é recurso humano, exclusivamente. Então, assim, é uma instituição, um hospital, muito diferente dos outros negócios do ponto de vista de que o mais caro é o RH. Por isso que a gente lembra isso, ter o equipamento, ter a cama, não é garantia de o hospital está lá e podia passar para funcionar amanhã. O custeio do recurso humano, a compra de medicamentos, antibióticos, e não é dois, três ou quatro antibióticos, é todo o portfólio que é preciso ter para operar um hospital. Complexidade de material cirúrgico, fio, pinça, instrumental, todo esse tipo de coisa custa e custa muito caro. E é isso o que é o difícil em manter em atividade a operação no hospital, não só o prédio, a cama e o lençol estendido. É sobre essa gestão hospitalar que eu vou querer falar com vocês, mas é logo depois do intervalo, a gente faz mais um intervalo aqui no Debate TVE e já voltamos. A situação dos hospitais e a quantidade de leitos, especialmente aqui na capital, é assunto de hoje. Nós estamos recebendo aqui na TVE o presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, doutor Paulo Argolo Mendes, e o responsável pela área de atenção hospitalar e de emergências da Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre, doutor João Marcelo Fonseca. Para a gestão, para uma boa gestão de um hospital, tem alguma receita quanto a convênios e SUS, já que os reajustes do SUS sempre ficam muito aquém do que se deveria, pelo menos, é o que sempre se alega de um fechamento de um hospital? A Santa Casa Municipal de Porto Alegre fez um levantamento e concluiu o seguinte, que de cada R$ 100 que eles gastam com um paciente do SUS, o SUS retorna R$ 65,00. Quer dizer, 35% é prejuízo líquido e certo para cada paciente do SUS. E ele não poderia substituir isso por um convênio? Então, o que faz a Santa Casa? Ela usa o dinheiro que a Unimed paga, que outros convênios pagam e transfere esse dinheiro para custear o SUS. Então, não é o governo federal, estadual, municipal, que estão realmente ou exclusivamente sustentando, quem paga o Unimed está sustentando o paciente do SUS, quem paga outro plano de saúde está sustentando o paciente do SUS porque ela tem que movimentar. Agora, o que acontece? Em boa parte dos hospitais ou hospitais alguns se dedicam inteiramente ao SUS, como é o caso do Vila Nova que nós estávamos comentando. Outros não têm movimento de convênio. E aí vem a história dos filantrópicos que é muito complicada, essa história da filantropia. Por exemplo, o Hospital Mãe de Deus, eu já disse isso mais de uma vez para eles, nós temos um projeto de leite do sindicato que está na Câmara Federal que propõe o seguinte, se você tiver 60% dos seus leites destinados ao SUS, você é considerado filantrópico e não precisa pagar dezenas de milhões de reais de impostos que seria o caso do Mãe de Deus, por exemplo. Então, o que faz o Mãe de Deus? ali naquele prédio não passa quem é do SUS nem naquela calçada, tem que atravessar a rua para passar, ali não. Mas, eles compram um hospital em Torres e tudo que fica velho aqui, eles mandam para lá. Então, a nossa proposta é o seguinte, 60% por prédio. Então, tem 10 andares do Mãe de Deus, 6 andares para o SUS. E não jogar todo o SUS num hospital que recebe a sobra, num lugar onde não vai ter convênio, não vai ter nada, para dizer, não, olha aqui, soma aqui com aqui, deu 60%, não pago mais nada de imposto. Eu estou tomando o tempo dele, já está melhorando de cara a fé. Não complementando, não, pelo contrário, é interessante tocar no assunto porque essa questão da filantropia no Brasil ela é de fato complexa. Todos os hospitais que não são, os que são 100% SUS, como no exemplo de Porto Alegre, o Grupo Hostolar Conceição, o Hospital Vila Nova, eles têm, pela característica do 100% SUS, uma tributação e um regime de remuneração um pouquinho diferente. Ainda assim, são hospitais potencialmente subfinanciados. Hospitais, como o Hospital de Clínicas, que tem vinculados à universidade, eles têm toda uma participação do MEC, do Ministério da Educação, através da folha de pagamento. Como eu disse para vocês, a folha de pagamento é grande parte do custeio de um hospital. E ainda assim, o Clínicas está falando de aumentar a área privada porque não está conseguindo se manter. Tendo que, com todas as dificuldades que um hospital daquele porte está tendo com essa, porém, da folha de pagamento. Os filantrópicos são a grande maioria dos hospitais no Brasil a dar o esteio para o serviço, para o Sistema Único de Saúde, para o SUS. Então, a maior parte dos hospitais do SUS no Brasil são filantrópicos, nesse regime que o Dr. Argolo estava falando. O que acontece? Para fazer esse equilíbrio da gestão, não é só o fato que é importante que o SUS de cada 100 remunera 65 ou algum outro número que alguma outra instituição possa chegar. Mas, para manter a atividade da saúde suplementar do convênio, é preciso RH, é preciso ter gente contratada. E a isenção fiscal que dá ser filantrópico, ou seja, a isenção da cota patronal do INSS, é muito importante para a viabilidade. Casualmente, isso é uma coisa nesse momento discutida a nível federal de como vai se manter ou não essa legislação da filantropia. Mas, então, é um equilíbrio muito tênue entre o inviável e o viável. Mas, ele precisa ser de mais de uma forma. No bloco anterior, eu acredito que o Dr. Argolo tinha falado da questão da prefeitura. eu, evidentemente, não tenho procuração aqui nesse momento para falar pelo prefeito ou pelo próprio secretário da saúde. Mas, tecnicamente falando, pela análise técnica de experiência em gestão, nos parece que um hospital como o Parque Belém, mote inicial aqui do nosso encontro, ele precisaria fazer uma solução intermediária. Ele precisaria de recurso que a prefeitura não dispõe para alavancar uma operação em escala não pequena, ou seja, pelo menos de média ou de alta escala, que tivesse um composto de saúde suplementar, de convênio e que se pudesse daí parcialmente financiar pelo SUS, porque integralmente não tem como, para voltar a operar do ponto de vista de administração, do ponto de vista de gestão, a funcionar. depende da prospecção e aí eu queria também fazer uma parte de agradecimento ao papel que a Cosman tem tido nisso, a Câmara dos Vereadores na Comissão de Saúde e Meio Ambiente, inclusive nós estivemos, doutor Argolo, recentemente num debate promovido por eles, vem intermediando essa discussão e pretende seguir intermediando através de uma comissão parlamentar de analisar viabilidades para dar ao Parque Belém e a prefeitura é parceira disso, como sempre é na tentativa de melhorar a rede de atenção hospitalar da cidade. Se essa iniciativa prospectar e conseguir algum recurso externo que possa fazer essa alavancagem inicial do hospital, eu tenho certeza pessoalmente, não falo pelo secretário da Saúde, não falo pelo prefeito, a minha visão é de que isso poderia ser uma alternativa bastante boa num prazo menor, mas exíguo para a gente voltar a ver o hospital funcionando. Claro. Tenho aqui o da telespectador, o senhor falou em carência de hospitais, a Maria do Carbo de Guaíba, Guaíba está se ressentindo com o fechamento também de um hospital. Boa noite, falam em construir penitenciárias, mas novos hospitais não, ninguém fala. Novos hospitais são possíveis? Existem projetos? Planos? Todo esse raciocínio que a gente vem construindo ao longo do programa é válido. Novos hospitais são bem-vindos, mas a construção de novos hospitais tem que levar em conta qual complexidade esse hospital vai fazer. Ele vai ser um hospital geral, ele vai ser um hospital focado em algumas áreas específicas, como o nosso hospital Independência é focado em traumato-ortopedia, como o hospital Instituto de Cardiologia é focado em cardiologia ou hospitais gerais. A presença do município forte. Isso, tem a presença do município hoje, ele é gerido pelo grupo do Divina Providência, mas é um hospital municipal onde o recurso é pactuado com o município, focado para uma área muito específica que era, não deixou de ser completamente, mas melhorou muito em relação ao cenário dos anos anteriores, um grande gargalo da área de traumato-ortopedia, especialmente média complexidade na cidade. Era muito complicada essa situação. Então, tudo isso depende de um planejamento e depende de confiança do investidor, seja esse investidor público e tenha ele dinheiro não só para o investimento, não só para erguer prédio e botar a cama e mesmo o equipamento, mas para saber que vai conseguir custear, para não acontecer como a gente tanto vê, tanto nas unidades de pronto-atendimento, nas UPAs, como em alguns outros hospitais pelo interior, construir o prédio, se inaugura, se corta a fita e depois as moscas. Isso é um crime. Tem uma pergunta aqui de um telespectador José Augusto da Vila. A UPA, a empreiteira, ganha 100%, porque ela constrói. A população não ganha nada, porque fica fechado. Sim, porque depois... A UPA é um grande negócio para a empreiteira e para quem contrata a empreiteira, eventualmente, em alguns casos, tem aparecido. José Augusto da Vila Assunção, a extinção da filantropia prevista na reforma da Previdência pode comprometer o SUS? ou o que pode acarretar isso? Eu não sei dessa proposta, não vou falar sobre isso, porque não me considero com conhecimento suficiente. O que eu posso dizer com toda uma certeza é que a gestão dos hospitais filantrópicos, agora não estou me referindo a Santa Casa, mas me referindo a centenas de hospitais pelo interior do Estado. e é uma gestão praticamente amadora. Vou te contar um caso que eu conheço pessoalmente, um amigo meu. Eu, numa época, tive um sítio numa cidade pequena, tinha uma pessoa que era funcionário de carreira da Secretaria da Fazenda, do Estado, se aposentou, jovem ainda, botou uma ferragem, e durante alguns anos trabalhou com a ferragem, até comprei muitas coisas dele, porque construí a minha casa lá e tal, e quebrou a ferragem. Quebrou a ferragem, ele continuou uma pessoa jovem, com um tempo ocioso, amigo do provedor da Santa Casa, do Hospital Filantrópico, e foi então convidado a ser o diretor do hospital. Quer dizer, eu brinco com ele, digo, olha, tu nunca entrou num hospital nem deitado numa maca para operar o apêndice, e de repente passa a ser o gestor de um equipamento da complexidade de um hospital, uma coisa absolutamente amadora, depois que quebrou o seu próprio negócio. Então, assim, nós temos uma deficiência gerencial muito grande, administrativa muito grande. E eu vejo com muita preocupação uma outra questão, que é a tal da terceirização. A terceirização, não estou falando que toda a terceirização é danosa. Na área da saúde tem sido uma tragédia. No Rio de Janeiro, terceirizaram toda a saúde, o governador está preso, o secretário da saúde está preso também. Roubaram de todos, por todas as janelas e por todas as portas. Em São Paulo, terceirizaram a rede de saúde pública e está uma confusão enorme, porque um terceiriza para uma empresa, a empresa daqui a pouco perde o interesse, aí sai, aí entra outra, vai todo mundo ser demitido, aí não pode, a pessoa não pode aceitar ser demitido, se ela esperar para ser demitido, que é o direito dela receber fundo de garantia. A outra diz, se tu for demitido, exigir ser demitido, eu não te contrato, tu ganha o dinheiro da rescisão, mas perde o emprego. Então é uma confusão. O Borges de Medeiros dizia o seguinte, que a pessoa, ele era a favor do voto aberto, ele era contra o voto secreto. E ele dizia, quem é funcionário público, é médico da Secretaria de Saúde, vai lá votar, tem um livro de votação, ele escreve o nome dele, o número de documentos de identidade, assina e o nome do candidato que ele está votando, está votando no Borges de Medeiros. Se não votar no Borges de Medeiros, está demitido, porque o Borges de Medeiros quer pessoas que confiem nele. Então, se tu é funcionário público, não vota no governador para ele ser reeleito, está na rua. Bom, e ele dizia, quem precisa se esconder atrás de uma cortina para votar, não tem hombridade suficiente para ser funcionário público. É uma maneira de ver o voto secreto, eu acho que o voto secreto foi uma evolução. A sociedade continua avançando e exigindo que se faça a licitação para comprar, não pode comprar do amigo, não pode comprar do parente, tem que fazer licitação e comprar o mais barato. Tem que fazer concurso para contratar. Nós estamos retrocedendo tudo isso quando terceirizamos, porque aí tu pode contratar o parente, se o filho do prefeito se formar em medicina, ele liga para o dono da terceirizada, diz, ó, me arranja uma vaga aí para o meu filho, porque dentro do município, para entrar, tem que fazer concurso, ele não pode botar o filho dele, o filho dele para entrar tem que ser o melhor, mas terceirizado, ele pode botar o filho dele lá com o telefonema, pode comprar o que quiser pelo preço que quiser. Só falta agora nós votarmos para o voto aberto, atrasando, 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 daqui a pouco nós vamos ter um governante dizendo, deixa eu só passar uma... voto aberto, porque senão as pessoas não têm dignidade. Eu vou acrescentar aqui na palavra do Dr. João Marcelo, a intervenção aqui da Giane, daqui de Porto Alegre, que é funcionária pública. Sim. Ela, boa noite, convidados, no caso do Hospital Belém, por que houve o abandono? Eu acho que, de acordo com o que, acho que foi o Dr. João Marcelo que falou que é mais difícil manter um hospital do que construí-lo, por outro lado, se construir um hospital para abandonar, não tem cabimento, e muitos hospitais foram, tiveram essa mesma sorte, né? E ela também pergunta, aí sim foi o que o senhor que falou, com relação à Unimed, ela diz que acha que a Unimed quem deve para o SUS, pois o SUS atende pacientes que têm plano de saúde, não só a Unimed, né? E ela, não tendo algumas especialidades. Uma questão interessante, você me dá um minuto? Tá. Sobre a questão da Unimed. Um minutinho mesmo. Tá, meio minuto. Eu fui conselheiro da Unimed. Na verdade, é o seguinte, o teu, o teu esposo tem plano de saúde da Golden Cross. Eu tenho, pela minha empresa, Unimed. Se eu for atendido pelo Unimed, a Unimed vai cobrar da Golden Cross? Não, eu tenho dois planos de saúde, eu escolho o que quiser. Eu tenho plano de saúde do SUS, e sou atendido pelo SUS, e tenho plano de saúde da Unimed, sou atendido pelo Unimed. É, mas é que ele fala... Ninguém deve... Agora, se o paciente for atendido pelo Unimed, que são atendidos pelo SUS, se for atendido pelo Unimed, o SUS tem que reembolsar a Unimed? Não, não tem. São dois planos que funcionam paralelamente. Doutor João Marcelo, o senhor disse que queria começar por isso, a questão dos planos. Eu vou de trás para diante para tentar pegar as três partes da pergunta, né? A gente vive uma condição econômica no país muito ruim, e é preciso entender como isso abala uma rede instalada de atenção à saúde. Vou dar o exemplo da saúde mental, acho que é um bom exemplo. a patologia mental, ela demanda para um doente crônico um apoio familiar muito forte. Para muitas das estruturas que a gente expõe hoje no serviço, no sistema único de saúde, no serviço público, como CAPES, e locais onde o paciente com um problema de saúde mental pode ser atendido não em nível hospitalar, não no nível da internação, ele, por exemplo, demanda que alguém da família leve o paciente junto, que alguém da família tenha certeza que ele está tomando a medicação correta, e se nenhuma das duas coisas acontecer, ele for levado até o CAPES ou ele usar a medicação corretamente, ele vai agudizar, como a gente chama, e vai precisar de uma internação e vai ficar aguardando essa internação, às vezes, num pronto atendimento inadequado pelo período de tempo inadequado. Então, imaginem uma família que precisa ter um ou dois familiares quase que em dedicação exclusiva para aquele paciente crônico, que num período de crise, de desemprego, onde toda a família está passando por muita dificuldade, tem que buscar recursos, e não conseguem mais cuidar daquele doente. Aquele doente vai sim precisar de mais internações hospitalares, afetando um sistema de saúde já um tanto quanto estrangulado. Da mesma forma, a maior parte, a maior parte não, mas uma parcela muito significativa das vidas... do CAPES é baixíssima, vamos convir. No sistema que se propõe. Muitos dos, da saúde suplementar, dos convênios, eram planos integrais ou eram planos empresariais, onde o paciente dispunha, como muitas empresas e tudo mais, tem de algum nível de assistência ali que aquele plano oferecia. Quando há uma subida no desemprego, uma piora das condições, inclusive, de remuneração da própria empresa, o plano de saúde vai ser cortado e subitamente aquela parcela não despreziva da população está dentro do sistema único de saúde, coisa que não vinha tendo. Isso também sufoca um sistema que já vinha excessivamente pressurizado. Por fim, chegando na questão hospitalar que eu tinha falado. Manter um hospital, o abandono. O hospital é uma empresa de alta tecnologia que demanda uma gestão muito profissional, assim como empresas de aviação, assim como companhias petrolíferas, assim como indústrias de alta tecnologia, onde o técnico, aquele que está lá na ponta produzindo, ele precisa de muito suporte tecnológico e muitas vezes insumos bastante caros e aproveitar isso da melhor forma possível. A gestão hospitalar não é para amadores, isso que o doutor Argolo tinha falado antes. Muitas das coisas feitas ali pela década de 80, talvez 90, são feitas hoje em 2017. Então, se alguém, o telespectador em casa tem algum familiar que em algum hospital, seja ele público, filantrópico, privado, teve internado um ou dois dias a mais ou não foi visto pelo seu médico muito rapidamente ou não foi visto num fim de semana ou ficou alguns dias internado aguardando o exame, se alguma vez aconteceu isso com alguém, saibam que isso está intimamente relacionado, volto a dizer, tanto faz se é público, se é privado ou se é filantrópico. Há emergências cheias nos hospitais privados, nos hospitais públicos, nos hospitais filantrópicos. Um equipamento de alta tecnologia como hospital, ele tem que produzir ininterruptamente para ele ser viável. Fora disso, ele é caro, custoso, não dá custo e efetividade. Com certeza é um assunto que não se esgota, é um assunto que ainda vamos tratar de uma ou de outra forma. Por ora, eu agradeço muito a presença de vocês hoje aqui, agradecemos como sempre a sua audiência. A seguir tem o Jornal da Cultura e o Debate TVE volta amanhã às 8h15 da noite. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri